Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Gói, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania, muito obrigado por estar aqui no canal, muito obrigado a todas as pessoas que estão assinando a rifa, estou com uma rifa, tá? São duas falenopsis bem bonitas, uma surf song e uma rosada bem linda, tem vários vídeos falando da rifa aí, a rifa custa somente R$ 5,00, tá? E os interessados é só me chamar no zap aí, no 3599210913, manda uma mensagem, esse telefone vai estar aqui embaixo do título do vídeo, para que você queira, se você quiser participar da rifa, tá? Falta pouquíssimos números e rapidamente a gente vai fazer aí o sorteio, custa somente R$ 5,00, me procura no 3599210913, manda mensagenzinha aí, eu te mando a chave Pix e te mando a foto da lista atualizada, tá bom? Passando para cá, gente, essa semana eu estou de parabéns, né? Aê! Todo mundo tem que dizer que eu estou de parabéns, porque eu mostrei muita planta linda essa semana, ontem eu mandei, eu mostrei aí umas plantas do orquidário folgaço, assim, as gigantes do momento, de todas as cores, todas as cores não, né? Rosa, amarelo e branco, a falenópolis marjori, que é a maior falenópolis que existe no momento, né? Então, tem lá no orquidário folgaço, para vocês adquirirem, o telefone do orquidário folgaço, eu sempre falo aqui, mas tem vários vídeos aí no canal, falando do orquidário folgaço, o telefone do orquidário folgaço é 011-940-67-1581, 011-940-67-1581, e tem muita planta bonita e vai chegar na sua casa bonita, florida e entrega para qualquer lugar do Brasil, tá? Orquidário folgaço está sempre em primeiro lugar aí, quando eu venho falar de falenópolis exóticas, falenópolis muito bonitas. Eu também deixei recado sobre o Sidney, tá? Que também, quem quiser o WhatsApp do Sidney, é só você falar aqui no vídeo, né? Tanto do orquidário folgaço, quanto do Sidney, você fala aqui no vídeo, manda um comentário nesse vídeo que eu estou fazendo agora aqui, e aí eu te mando o telefone de quem você quiser aí, tá? O Sidney mandou todas essas plantas aqui essa semana, eu fiz o vídeo para vocês, e falando dessas mudinhas do Sidney, que são maravilhosas, já estão aqui tudo replantadinhas, esperando o crescimento, não vem muito pequenas, a planta vem pré-adulta, rapidamente floresce, como vocês sabem, que eu sempre mostro para vocês aí, essa planta quase florida, e o Sidney faz aí na quantidade que vocês quiserem, basta vocês mandarem um WhatsApp para o Sidney, e ele vai fazer na quantidade que vocês preferirem aí, tá bom? Estou aqui no meu quintal, aqui ó, o tanto de falenópolis, que vieram do Sidney, tem muitas aqui, vocês conhecem muito bem esse orquidário, vai até lá, vai perder de vista, lá em cima várias do Sidney também, orquidário fogaça, ainda tem outro orquidário lá dentro, que vocês conhecem, orquidário dentro de casa, então é tipo assim, a minha casa é um orquidário, né? Eu moro dentro de um orquidário, porque tem muitas plantas, graças a Deus, e tem muitas coisas floridas. Falenópolis não tem muita florida, porque eu sou aquela pessoa que depois que passa a floração, eu corto a arte floral, e eu espero uma nova arte floral, por quê? Para dar chance das minhas plantas se recuperarem, mas tem sempre uma ou outra, olha, isso aqui foi muda que eu comprei do Sidney, olha, o tamanho, está com quase um mês que está aqui na minha casa, e olha, com arte floral, e ali em cima foi as primeiras que eu comprei, está vendo? A arte floral, e estão quase tudo me dando florações aqui, logo a gente vai descobrir que florada que é, tá bom? Então, vou passar por aqui, que hoje eu vou fazer um replante de uma falenópolis lá do orquidário Fogaça, chegou uma caixa da alegria essa semana, sempre chega a caixa da alegria do orquidário Fogaça, eu fico muito feliz, agradeço muito a Jaqueline, porque eu tenho muitas plantas de lá, vocês conhecem, vocês sabem, o quanto de plantas eu tenho de lá, e eu fico muito feliz com essas plantas, o que eu estou falando é praticamente um clichê, porque quem não ficaria feliz, olha como vai esse tronco de oncídio, quem não ficaria feliz de receber aí uma caixa de alegria, acho que toda semana eu recebo duas, três caixas da alegria, e geralmente são presentes, e eu agradeço muito a todo mundo que gosta do meu canal, que está junto comigo, agora eu comecei aqui esse negócio de rifa para mais barato, estou tentando fazer cada vez mais barato, para que muita gente possa ter acesso aí também, essas plantas maravilhosas, e eu creio que vou conseguir, porque eu coloquei a rifa, está com três dias, e eram cem números, e está quase toda completa, tem pouquíssimos números, por isso que eu dei o recado aí no começo do vídeo, para que você possa ir lá garantir a sua, gente, olha como que está essa viga aqui, de Dendobro e Stardust, olha, olha que maravilha, olha que espetáculo que vieram, olha, amarelo, olha como está, amarelo é lindo demais, né, não é à toa que eu tenho plantas amarelas por todo o meu orquidário, olha, o amarelo quando vem se destaca, né, orquidário, orquidário, é, Stardust, rosa, Stardust amarelo, lindo demais, chuvas de ouro florindo aqui, ah, deixa eu passar para mostrar aqui, o meu Angraeco está com quase, olha gente, esse Azigopétalo, está começando a aparecer aqui o meu olhinho do botão, da florzinha, eu estou esperando essa, esse Stardust também florescer lindamente, está muito bonito, né, olha esse Angraeco, já abriu, é toda essa arte floral aqui, vocês podem ver, algumas pessoas pediram para ver, ele é verde, e aí quando a floraçãozinha vai passando mais tempo aberta, ela começa a ficar branco, aí tem mais essa outra arte aqui, que está começando a abrir as florações, e ainda tem essa arte aqui cheia de botões, é um Angraeco só, eu estou aqui com esse Sesc Pedale, mas o Adriano Latóque vai me mandar um eburno, que ele também tem uma rifa lá, do Angraeco eburno, que tem a flor em formato de coração, a florzinha dessa aqui, só que é em formato de coração, olha que coisa mais linda, ela é serosa, ela é bem dura, é uma flor parecendo mesmo de plástico, mas é uma planta muito bem bonita, tá, uma pessoa, olha a minha Vandina, está aqui florida, é muito linda, né, esses dendobros também, está começando, eu queria abrir esse botão, eu comecei um vídeo mostrando alguns dendobros, no Billy também, floridos, gente, olha como estão esses brotinhos de oncídio, não joga seus brotinhos fora, porque você coloca em uma madeirinha, coloca em uma coisa, e eles vão, olha, folha novas para recuperar, tudo saindo, folhinha nova, veio bem judiado, tá, veio muito judiado, mas eu estou aí, fazendo o possível, para elas se recuperarem, tá, o que eu queria falar, olha essa tilância, está começando também a dar um botãozinho aqui, ela está presa aqui nesse vaso, de dendobrio Lindley, ó, que veio lá do site, plantaram, eu tenho um coque de todo lugar, plantaram aqui, de apontocon, e ele está se desenvolvendo lindamente aqui, eu gosto muito da floração dessa planta, eu tenho quatro, quatro vasos aqui, três vasos dele, um eu enchi, veio quatro mudas, um eu enchi, olha, como está lindo, né, como cresce rápido, gente, eu estou vendo que ele está vindo com um monte de, sabe como é que a gente sabe, quando a planta está gostando do seu cultivo, quando ela começa ali, ó, lá embaixo, está vendo, ela começa a emitir raízes, ó, está vendo lá onde eu iluminei, começa a emitir raízes, isso dá muita felicidade, porque você sabe que você está, acertando no cultivo, algumas plantas eu não acerto não, tá, por isso que eu não teimo para plantar catleia, nem nada, eu só tenho mais, mais, nem sorte, né, que as pessoas falam sorte, mas não é sorte não, tá, é habilidade, eu tenho, e por causa do clima da gente também, tá, a minha habilidade maior, são os oncídios, os dendobrios, e as falenopes, são as plantas que eu mais consigo cultivar, que dá mais certo, estou aqui com algumas catleias também, ó, valqueriana, abraçava que está aqui, pedindo a Deus para não morrer, como eu falo, né, outras plantas eu raramente consigo aí cultivar, as falenopesinhas estão aqui, ó, está pegando bastante luz, né, não sei nem se vai ser bom, mas essa luz aqui ela passa rápido, mas ela está com sombrito, tá, porque tem essas plantas aqui, mas essa planta vai crescer mais, e aí vai tampar mais aqui, nós estamos aqui, agora o meu arquidário, essa parte aqui está quase toda completa, agora o meu arquidário de falenopes, vai desde lá, né, do arquidário que eu tenho bem, que é para essa rede, tem bastante planta, né, e aí está indo por aqui, ó, com mudinhas, daqui a pouco eu vou colocar ali na parede também, que tem alguns vasos, ó, e vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, e dobra aqui, ó, vai aqui, vai aqui, vai aqui, e no futuro, quando eu encher ali, eu vou encher de falenopes, sabe aonde? Nesse outro arquidário que eu estou fazendo aqui, ó, vou tirar esse simbide, colocar o simbide aqui na parte de trás, onde eles pegam mais sol, e ali também vai ter falenopes, aí pensa se a pessoa tem falenopes, será que essa pessoa gosta de falenopes? Gente, fica aí a dúvida, né, no ar, será, né, nem sei mais, nem eu sei mais, então gente, olha, vamos fazer o replantezinho aqui, eu tenho algumas para replantar, né, mas aí eu vou fazer o replante dessa linda aqui, olha que linda, que é a falenopes Darwin, isso aqui veio lá do Orquidário Fogaça, é uma planta muito linda, parece um ovo, né, quebrado, porque ela tem essa, as pétalas e as sépalas brancas, e o meu olhinho bem amarelo, né, a falenopes Darwin, planta lindíssima aí, do Orquidário Fogaça, deixa eu colocar o meu telefone, aqui, para a gente poder ter acesso, a esse plantio, e eu mostrar para vocês aí, o meu replantezinho, que eu sei que todo mundo conhece, mas eu estou sempre mostrando para vocês, vai ser num vaso, de plástico, eu estou mudando o meu espelho aqui, porque eu gosto de padrão, tá, então, eu comecei a ter muitas falenopes, e aí eu não tive mais, como ficar comprando vasinho de barro, né, então, como eu não vou comprar vaso de barro, eu comecei, até as falenopes no vaso de plástico, então, eu vou padronizar, olha, vou tirar meu nomezinho daqui, eu não vou mexer, no substrato dessa planta, porque quando menos você mexe, mais rápido essa planta, vai se desenvolver, quer dizer, ela não vai se desenvolver, né, ela vai continuar o desenvolvimento dela, porque você não mexeu aqui, tá, se bem que eu já tenho que voltar para a lava atrás, porque ela está plantada no chip de coco, né, e olha, e está um nojo, então, então, querida, eu vou ter que tirar tudo, tá, sinto muito, mas eu não vou te deixar nesse substrato nojento, e os procedimentos, como vocês sabem, né, eu agora, como eu tirei todo o substrato, ó, dela, eu sou obrigado, porque está praticamente sem raiz, né, eu sou obrigado a cortar a arte floral, porque, ah, Gustavo, por quê, por quê, por quê, por quê eu quero que a minha planta sobreviva, aqui no fundo, ó, eu vou colocar um esfagno picado, um pouco de esfagno picado, esse esfagno está misturado com perlita e casca de arroz carbonizada, né, ó, mais embaixo tinha só argila expandida, por que que eu vou fazer, coloquei pouco aqui, para que eu possa manter a umidade dessa planta, sem encharcar, tá, eu vou colocar ela aqui, aqui com o meu pedrisco, hoje eu estou com o pedrisco, mas pode ser pedra brita, ou você pode passar o palito e completar com a argila expandida, tá, eu coloco o pedrisco ou a pedra brita aqui em cima, para que eu não tenha que usar o palitinho, tá bom, que aí eu consigo prender a minha planta sem usar o palito, ó, e a planta fica presa, eu notei que aqui em cima ficou com um pouco de umidade, então eu vou com um pouquinho de esfagno aqui em cima, só onde está aqui o localzinho da raiz dela, para que ela possa, né, que eu vou segurar mais uma vez aqui com um, ó, super fácil, vou limpando aqui o que tiver próximo ao caule, né, porque próximo ao caule, é onde vão sair as novas raízes, então eu limpo tudo aqui, deixo limpo, para que nada sufoque esse caule, e está feito o replantio, olha que lindo, olha que simples, que fácil, que ficou, eu vou ter que cortar a haste floral, eu sempre corto a haste floral, tá, por mais que eu faça um vídeo aí, mostrando como ficou com a haste floral e tudo mais, geralmente eu corto a haste, porque a floração, já veio numa caixa, né, ela veio numa caixa, ela passou dias numa caixa, como eu falei, essa planta veio da arquidária do Fogaça, aí eu falei, não, eu preciso dar, vem, eu estava até com a plaquinha dela, não sei, onde que está mais, mas eu sei que é a Phalaenopsis Darwin, tá, e olha, ela veio lá na arquidária do Fogaça, e passou dias lá, com essa floração, lá na arquidária do Fogaça, né, e depois ela passou dias no caminhão, para chegar aqui, há dias que ela está aqui na minha casa, né, então, essa floração, é judiar demais, eu querer manter a floração dessa planta, né, então se eu fiz o replante, e quero que ela vá se adaptar, a um novo ambiente, adaptar o meu orquidário, e tudo mais, então, eu preciso fazer com que essa planta, tenha um tempo para se recuperar, e para ela se recuperar e enraizar, eu preciso que tirar, essa artezinha floral dela aqui, tá bom, posso deixar aí por um ou dois dias, né, para dar uma belizada aqui nesse orquidário, que não tem flor nenhuma, mas, com certeza, eu preciso retirar, essa floração, tá bom, então gente, todos os recados, esse é o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, curta, se inscreva, compartilha, ajuda aí o canal, participa da rifa, me chama lá no 35992110913, o número do meu celular, está aqui na descrição do vídeo, escrito, ou no primeiro comentário do canal, fixado lá no topo, está o meu número de celular, tá, e o número do orquidário fogaça, é 011 94061, 940, como que é, acabei de falar, 94067 1581, 011 94067 1581, esse é o telefone do orquidário fogaça, passa lá também, para você adquirir, essa planta, e várias outras plantas, que tem lá, é só confiar no meu canal, vários vídeos, que eu coloco sobre orquidário fogaça, e o Sidney, é só vocês me perguntarem aqui, que eu vou responder vocês aí, com o telefone do Sidney, para você ter as mudinhas também, beijo no coração de vocês, espero todas vocês no vídeo de amanhã, até o próximo vídeo, beijo, tchau,